Sejam bem-vindos à creche Daniela e Medeiros. Eu sou Rafael e estarei aqui esperando por vocês. Olá, criançada! Olá, papai! Olá, mamãe! Eu sou Tia Cristiana e estou na gestão da creche Daniela e Medeiros. E esse ano, infelizmente, é onde vamos trabalhar assim, nas aulas remotas. Vocês em casa e nós aqui da creche. Oi, eu sou Tia Silva e também faço parte da gestão. E estou aqui esperando vocês. E também quero conhecer cada um de vocês. Vocês aí e a Tia aqui. Olá, meus amores! Eu sou Tia Janaína e juntas fazemos parte do quadro administrativo da creche. Sejam todos bem-vindos! Um beijo virtual! Olá, família e bebês! Eu sou Tia Gil e estarei aqui na creche, na turminha, no Este 1A, esperando todos vocês de coração. Um beijo a todos! Olá, crianças! Sejam todas bem-vindas à creche 1A. A Tia Bel está esperando vocês com toda alegria no coração. Olá, crianças! Sejam todas bem-vindas na creche 1A. Tia Jussara está esperando vocês com muita alegria no coração. Então, espero a participação de todos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Liane, sou a professora da creche 1B. E esse ano nós vamos aprender muita coisa legal. Vamos lá! Sejam todos bem-vindas! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tia Nena, que este ano está com vocês na creche 1B. Legal? Olá, crianças! Aqui é Tia Wanda, sou do apoio. Vou estar junto com uma colega professora na creche 1B. Sejam bem-vindos! Beijo para vocês! Olá, crianças! Eu sou a Tia Franciama, da creche 1A. Vou estar com vocês. Vai ser um ano de muito aprendizado e de muita alegria. Tchau! Bom dia, crianças! Eu sou a professora Francisca, da creche 1A. Estamos aqui de braços abertos. Esperamos com vocês no ano de 2021. Seja bem-vindo! Olá, turma! Eu sou a Tia Bia, a nova professora de vocês, da creche 2. Estamos iniciando o ano letivo. Vamos nos divertir muito, vamos ter brincadeiras e muitas tarefinhas. Aguardo o retorno de todos vocês. Ok? Tchau, tchau! Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu me chamo Tia Vanessa e vou estar com vocês nesse ano na turminha em creche 2B, junto com as tias Marcineide e a Deanna. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com você? Meu nome é Adriana e serei a professora da creche 2B. Estou ansiosa para conhecer vocês. Beijo! Tchau! Olá, crianças! Aqui é a Tia Marcineide. Virei trabalhar com vocês na creche 2B e na creche 2C. Conto com a participação de todos, viu? Beijos! Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Tia Michele e estou esperando por vocês na creche 2C. Um beijo! Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Eusimar e estou aguardando vocês na creche 2C. Sejam todos bem-vindos! Beijos! Crianças, sejam todos bem-vindos à creche 3C. Eu sou a Tia Jussar e estou ansiosa para conhecer vocês. Beijos! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Maria Francisca e durante este ano de 2021 estarei com vocês na turma creche 3B. Sejam bem-vindos ao ano de 2021. Beijos! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Eia e vou trabalhar este ano com vocês. Somos a creche Daniela Medeiros, da turma C e turma Natal. Estamos com muita saudade de vocês. Sinta-se a passar e um grande beijo! Olá, turma Natal da creche Daniela Medeiros. Eu sou a Tia Bel e vim aqui dizer a vocês que estou com muita vontade de conhecer todos vocês. Espero vocês no turno da tarde em creche 6. Um beijo! Tchau, turma Natal da creche Daniela Medeiros. Olá, turminha! Sejam bem-vindos ao Pré 1A. E meu abraço virtual. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Isabela e vou estar com vocês no Pré 1C. E aguardo a participação de todos. Tchau, tchau pessoal! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Ilma e vou ficar com vocês este ano juntinhos com a Turminha do Pré 1C. Um beijão virtual a todos! Olá, eu sou a Tia Turquinha. Olá, eu sou a Tia Luquinha. Olá, eu sou a Tia Ilma e Vim aqui. Olá, eu sou a Tia Ilma e Vim aqui. Tchau! Tchau! Olá, criançada! Meu nome é Tia Elisângela. Eu faço parte da Daniela Medeiros, a creche que vocês vão fazer parte o mais rápido possível, né? E vou fazer o gagal de vocês. Todos os dias estarei aqui com muito amor para fazer parte do dia a dia de vocês. Beijos! Olá, bom dia, crianças! Me chamo Rosana, sou funcionária da creche Daniela Medeiros e sou responsável junto com minhas colegas por a limpeza das suas salinhas para quando vocês chegarem, ficar tudo muito cheiroso. Tchau! Beijo! Olá, criançada! Meu nome é Aldemir, eu faço parte da equipe de acordo da creche Daniela Medeiros e junto com minhas colegas nós deixamos a escola toda limpo e organizada para vocês. Estamos ansiosos pelo retorno de todos. Até lá, fiquem bem! Beijo! Beijo! Beijo!